Não era? Não, não, na boa, na paz. Ah, gostar dessa, né? Rapaz, ó, gostar dessa. Tem menina, eu... Ó, pixi. Ah, bora, deixa eu jogar. Porra, porra. Não, não, deixa eu falar. Eu gostaria de agradecer a minha vida aqui. Eee! Primeiramente, 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 meu cinco. Então, para que você venha para mim? Que você venha comigo? Terceiramente. Terceiramente, porque já estamos no terceiro. Depois, a gente ia todo mundo. Porque, por mais que eu possa estar lá, e não estar aqui, ao mesmo tempo... Quando eu estou lá, e não estou aqui, e estou lá na minha casa, eu... Quando eu sento na minha sacada, com o pé pra fora, ao invés de eu olhar as estrelas e pensar no céu, pra mim, cada estrela lá em cima, é um de vocês. Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá.